Olha um foragido do sistema prisional, conhecido popularmente como Zé Calu, foi preso em Campo Maior. É, Zé Calu, mais uma vez tu vai tomar banho na penitenciária, Zé Calu. É, Zé Calu, dessa vez tu vai tomar mais uma grade. Ele é acusado de cometer um assassinato, cujo processo penal iniciou no ano de 2008. Olha aí, já pensou um negócio desse? 2008, o Marcos de Nilson traz as informações na tela do pancadão, na tela do campeão. Balanço geral! A Polícia Civil do Piauí, através da Delegacia Seccional de Campo Maior, deu cumprimento a dois mandados de prisão contra um homem, identificado apenas pelas iniciais JFMS, mais conhecido como Zé Calu, acusado de homicídio e tentativa de homicídio. De acordo com informações da polícia, o processo contra o suspeito teve início no ano de 2008, pela prática de um assassinato. Já em 2023, no ano passado, de acordo com a polícia, ele teve um envolvimento em uma tentativa de homicídio. O suspeito estava foragido desde o final do ano passado, mas a Polícia Civil localizou e efetuou a prisão. JFMS foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos necessários e ficou à disposição da Justiça. Marcos Genilson, para a TV Antena 10.